10 horas e 2 minutos na cidade de Niterói Sucesso de todos os sábados Fazendo da política a sua conscientização popular Elogios, críticas e reivindicações Exerça sua cidadania Democracia, democracia é liberdade de expressão Está entrando no ar Sua cidade e seus valores O programa que não deixa acabar a sua voz Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo Nelson Carneiro Fala Nelson Olá minha gente, bom dia, muito bom dia Hoje 8 de novembro de 2014 Eu sou o Nelson Carneiro Estamos iniciando mais um programa Sua cidade e seus valores Aqui pelas ondas da rádio Fluminense 540M Você que esteve aí acompanhando a programação normal da emissora Agora vamos juntinhos até o meio-dia Com a sua participação pelo telefone 21 25 30 90 Você participa e dá a sua opinião, não é? Além do telefone, você pode enviar a sua mensagem pelo Facebook Na comunidade, sua cidade e seus valores Olha, hoje nós temos programas e temos temas interessantes aqui hoje Eu quero discutir sobre direito de propriedade, invasões de terra E esse é um tema que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Temos uma enquete também sobre a matéria, não é isso? Bom, nós vamos dar um bom dia aqui ao nosso diretor de programação Cristo Ferraz e o diretor-presidente das organizações Fluminense Alexandre Torres Mandar um bom dia para o nosso amigo Dudu do Catarino Vereador, atuante lá naquela área E também do nosso amigo Dark Freitas Mandar um abraço aqui também para o nosso professor André Correia Líder aí do movimento MTST Quero mandar também um abraço para o nosso amigo Paulo Viana Esse é o nosso amigo Zé Carlos, conhece E o meu amigo Pedro Lucas Bom dia, Pedro Lucas Falou! Suspensa, abre a porta aí, João João, Gustavo, abre a porta aí que ela vai entrar Ela? A Pantera Cor-de-Rosa Grande José Carlos Rocha Meu produtor Você colocar Pantera Cor-de-Rosa Essa trilha sonora muito bonita Tudo bem, mas essa porra, essa risada aí Tá de sacanagem comigo, né? Você é o meu produtor, ué? Você que mandou a risada Eu não mandei risada nenhuma Pedro Lucas tá me sacanhando Deixa ele comigo Tá me sacaneando, Pedro Lucas Bom dia, Zé Carlos Bom dia, Nelson Vai sacanear? Eu vou dar um bom dia aqui Não qualquer coisa Eu tenho uma carta pra ler hoje, hein? Eu tenho uma carta pra ler hoje Cuidado Bom dia, Nelson Bom dia, nosso amigo Ih, rapaz, deu até um branco Carlinhos Cabelo Carlinhos Cabelo Carlinhos Cabelo Carlinhos Cabelo Carlinhos Lagata Carlinhos Lagata Você não precisa de sacanear, pô Carlinhos Lagata Fernando Pará O Márcio O Paulo O Roberto Com os transmissores Bom dia, mestre Vitor Grande mestre Ai, meu Deus Jato Sobrinho Vai dormir, rapaz Bom dia Nosso amigo Ih, rapaz Deu um branco agora Legal, hein? Meu amigo Jesusino Dias Tá curtindo a gente Acordou Com certeza Tá curtindo a gente Também Meu amigo Não vou falar Édisco Ele está aqui do lado Depois eu falo com ele Bom dia, Pedro Lucas Bom dia a todos Você me derrubou hoje, hein Tudo bem Te derrubei? Derrubou Bom, o que acontece não, meu amigo Ô, ô, Zé Carlos Hoje nós temos a pergunta do dia E nós vamos perguntar o seguinte Você É a favor das invasões de terra? E se alguém invadisse a sua propriedade? Como você agiria? Daqui a pouco a gente vai ler a matéria, não é isso? É, daqui a pouco nós vamos Vamos ler a matéria E eu quero começar cumprimentando aqui Aham O nosso Ô, Nelson Depois eu vou ler uma mensagem do Paulinho Torres Lá de Jaguarembé Seu amigo de infância Daqui a pouco ele mandou uma carta muito bonita E daqui a pouquinho eu vou ler essa carta Paulinho Torres Paulinho Torres Lá de Jaguarembé Família muito querida, não é isso? Quero cumprimentar aqui o nosso amigo João Gustavo Bom dia, com essa camisa bonita aí Dá pra mostrar, hein, Pedrão? Foca nele Foca nele Tenho certeza que o pessoal ia gostar de ver essa camisa Bom dia a todos Bom dia, Nelson Bom dia, Pedro Lucas Bom dia, Edson Bom dia, Lúcio Bom dia, Zé Carlos Bom dia a todos os amigos que estão nos ouvindo Nelson, mais uma vez É um prazer estar aqui no teu programa E tenho certeza que hoje vai ser um programa de bons debates Pela mesa que você compõe toda semana Bom, lembrando a você que o telefone da participação é o 21-30-90 E você liga e dá a sua opinião E quero cumprimentar também o nosso jornalista Edson de Oliveira Que a partir do dia 10 vai estar fazendo um programaço na Top 107, me parece É isso mesmo, Nelson Prazer muito grande estar com você aqui Quero desejar aí um bom dia para os nossos amigos ouvintes Um bom dia aqui para o Lúcio, para o João, para o Pedro, para o Zé Carlos Para você, Nelson, que nós possamos fazer um programa que agrade os nossos amigos ouvintes Bom, lembrando que daqui a pouco nós vamos estar também Vamos ter uma entrevista com um professor universitário Professor, uma pessoa preparadíssima, né? Pós-graduado em processo civil, em direito civil Que é o nosso doutor, professor Luiz Carlos Luiz Craude Silva Daqui a pouco a gente vai falar com ele E vamos falar com ele sobre direito de propriedade e das invasões, né? Da privacidade Bom, eu quero deixar claro aqui que a gente, ontem, tentamos trazer à mesa aqui Pessoas da organização, das pessoas que ocuparam uma propriedade em São Gonçalo Mas, infelizmente, não foi possível E daqui a pouco a gente fala sobre isso Quero também cumprimentar aqui o nosso convidado de hoje Que é o Lúcio, né? Lúcio Carlos, empresário Lúcio Da NITNET Muito obrigado aqui pela sua presença, Lúcio Te agradeço, Nelson Muito obrigado pelo convite Bom dia aos ouvintes Bom dia ao Edson Zé Carlos Ao Gustavo E espero também contribuir para os temas de hoje Bom, Zé Carlos Rocha, meu produtor Você diz que tem uma carta aí Tem, daqui a pouco eu vou ler É, também Olha só, tá vendo? Essa carta Não vai me alterar o conteúdo da carta, por favor Não, mano, não vou fazer nada disso Tô arrumando a carta aqui Tá com medo? Tem alguma coisa de infância? Eu li aqui e não tá falando nada Fica tranquilo Eu quero mandar um abraço aqui Revelações Ah, quem tá aniversariando também hoje é a filha da nossa... Da Vera, né? Da Vera Vera e Paula lá Vizinha, moradora do Joque É, amanhã vai estar cumprimentando... Completando... Completando, é? É a Vera que tá fazendo isso Não, a filha dela A filha dela Aham Espero que amanhã você vá lá na rua da Vera E coloque lá o marco do início da obra, né? Fala, fala que negócio de obra não Que é enganador Enganou todo mundo Estamos aguardando ele fazer essa obra Aproveitar e mandar um grande abraço pro meu amigo Paulo Baristeiros Que tá lá em Jacarepaguá Produtor Paulo Baristeiro em Jacarepaguá Com a dona Noêmia Curtindo o nosso programa Também com o Serginho Total E Celeste Carvalho Tão no carro, com certeza Ouvindo o programa Esqueceu o gravador Ouvindo o nosso programa, né? E lembrando o nosso ouvinte O nosso telefone 21 25 30 90 21 25 30 90 É só ligar e participar do nosso programa E o Nelson vai conversar com você E hoje também vamos tentar falar com o secretário de saúde Doutor Edilson dos Santos De Itaboraí Tá certo, meu amigo Hoje não... Edilson dos Santos, Itaboraí? Doutor Edilson dos Santos Tá certo Vamos falar também sobre saúde, né? Bom É... Nós temos aqui Nós temos em pauta É... Uma invasão, né? Situação precária Leva a ocupação em São Gonçalo, né? É... Terreno no Jardim Santa Catarina Uns falam Jardim Santa Catarina Outros falam Santa Luzia Outros falam... É... Jardim... É... É... Como... É... Jardim Catarina Aqui está Santa Catarina Terreno no Jardim Santa Catarina Leia-se Santa Luzia Ou Jardim Catarina Não importa É... A briga Desde a última semana Cerca de 200 famílias Oriundas De comunidades Dominadas pelo tráfico Em constante Guerra Entre facções E a polícia É... Artigo do canal E base Relacionada à ocupação Zumbi dos Palmares Como foi batizada Com a já extinta Favela da Telés No Rio Isso aconteceu Em... Essa matéria É 6 de novembro Aí continua Favela 247 Na última semana Cerca de 200 famílias Cadastradas pelo MTST Movimento De Trabalhadores Sem Terra Sem... De Trabalhadores Sem Teto Oriundas De comunidades Dominadas pelo tráfico Em constante guerra Entre facções E a polícia Ocuparam Um terreno No Jardim Catarina Não Santa Catarina Em São Gonçalo Artigo publicado Pelo canal E base De autoria Do supervisor De campo Do projeto Indicadores De cidadania Do E base Gênesis De Oliveira Que acompanhou A ocupação Batizada De Zumbi Dos Palmares Relata Como se deu O processo E analisa Comparativamente O atual Movimento Com a da favela Da Teleje No Rio O legado Da favela Da Teleje Foi uma provocação Aos movimentos Sociais Urbanos Ligado A questão Da moradia No estado Do Rio De Janeiro Colocando Como tema Central A necessidade De capitalizar Os setores Sociais Revoltados Com os preços De cada vez Mais altos Para se habitar Na cidade Avalia Oliveira O atual Cenário Em São Gonçalo Obriga Inúmeros Trabalhadores A briga Aqui está a briga Mas eu A briga Inúmeros Trabalhadores A alugarem Obriga Inúmeros Trabalhadores A lugares Imóveis Precários Insalubres E em áreas De risco Dominada Pelo Narcotráfico E em constante Guerra Com a polícia Contextualiza Contextualizado No canal Ibase Bom A pergunta Do dia Você acha Legítima As invasões Nas terras Privadas E se fosse Na sua propriedade Como você Reagiria Não é isso Não é isso José Carlos Bom Telefone 21 25 30 90 Daqui a pouco Nós vamos ouvir O professor Luiz Cláudio Silva Falando sobre Propriedade E também Sobre O fim social Da terra Não é isso Se de um lado A constituição Garante Direito de propriedade Por outro Conflita no momento Em que ele diz Que a terra Tem que ter o fim social Qual é a finalidade social Produzir A improdutiva Quem tem que dizer Que a terra Improdutiva É o movimento É a justiça É a perícia Quem tem que dizer O que é terra Improdutiva É isso Meu amigo José Carlos Tem alguma notícia Aí Não Daqui a pouquinho Nelson Estou Estou lendo a carta Vou ler a carta Do Paulinho Torre Nosso ouvinte Lá de Jaguar Meu amigo João Gustavo Como é que você vê Essas invasões De propriedades Privadas Governo tem Terras Aí A devoluta A terra A vontade E ninguém ocupa As privadas São ocupadas Tem impacto Tem Ao impacto social Ao impacto De ambiental E hoje A matéria Fala em 500 famílias Eu li matéria Em 500 famílias Mas agora No site A matéria Lida aqui No site No canal E base Ele fala Em 200 famílias Eu quero Desregistrar aqui Que eu estou Inteiramente à vontade Para fazer a pergunta E opinarem A população Opinar do melhor Jeito possível Ontem Eu estive Quatro horas Dialogando Com pessoas Integradas ao movimento E articulando A possibilidade De estar aqui Quando foi Já a noite Que já estava Tudo esgotado Acabei recebendo A mensagem De que não Poderiam estar Que estariam Em outra atividade Eu quero dizer Que o espaço Está aberto E as pessoas Podem opinarem Da melhor maneira Possível Nelson Primeiramente Eu sou radicalmente Contra a invasão Principalmente De propriedade Privada Tem que se respeitar O direito Do cidadão Que tem Aposta a terra Eu posso ter A minha terra E não Permito que seja Invadida Eu tenho interesse Ali futuro De fazer o que for Porque aquela terra Eu paguei por ela Então eu sou Determinantemente Contra Agora A política habitacional No país Esse programa Que teoricamente Se diz maravilhoso Da minha casa Da minha vida Mostrou que a realidade Não é muito assim Do país Que foi Descrito Pela Presidente Dilma Durante a campanha Que Praticamente O déficit De habitação Estava controlado No país Isso prova Que não acontece Cada vez mais A gente vê Quantas mentiras Foram ditas Durante a campanha E que na prática E que na prática Não é a verdade Agora Temos que Rediscutir Principalmente O estado do Rio A questão Da Moradia Para essas pessoas Menos favorecidas Que precisam Ter sua casa Ter dignidade Para morar É uma coisa Importante Para se constituir Uma família Agora Não é invadindo A terra dos outros Nós temos que Pegar as autoridades Sentarmos Para discutir Mais uma vez Política habitacional Esses movimentos Inclusive Achei até interessante Que eles são Bem organizados Rapidinho Já tem Plástico Tem telha Tem tudo Aparece tudo Rapidamente Rapidinho Aparece os políticos De plantão Como o próprio Paulo Eduardo Que é vereador Aqui em Niterói Esteve lá presente Dando apoio Porque dar apoio A esse tipo De política É muito fácil Agora buscar solução É que é difícil Porque Niterói Aqui até hoje Não tem solução O pessoal do Bumba Continua tudo Sem moradia E não se deu solução Mas ele estava lá Na escadaria da prefeitura Dando apoio Ao pessoal Para fazer invasão Então essa política Tem que ser muito mais Discutida Do que simplesmente Um programa De propaganda Como é Minha Casa e Minha Vida O governo Peca Por omissão Tanto na reforma agrária Quanto na reforma Habitacional Desse país Eu tenho certeza Que nós ainda vamos Ter um governo Que vai discutir Isso a fundo Com a sociedade Vamos ao telefone Alô, bom dia Bom dia, Carmeiro Bom dia, tudo bem Com a senhora? Tudo como o Dante No quartel do Abrantes Vamos lá Pergunta do dia hoje Bom dia aí pra você Seu esposo E todo o pessoal De coelho Carmeiro Bom dia Bom dia a você Bom dia a Leili Bom dia a Ed Bom dia a João Bom dia a Zé Carla E Fátima Esqueci o nome da esposa Do João Como é que é, João? Hilda Hilda Olha meu querido Eu vou falar uma coisa Pra você Que tal abandonada É igual mulher abandonada Porque tem homem Que tem ser mulher Não sabe nem aonde Que tá a mulher verdadeira Mas vamos lá A gente começa a andar Pra tudo quanto é lado Esquece a mulher Vem um outro Põe a mão e leva Isso, vamos lá Então Eu acho o seguinte Dois pontos Se você tem um terreno Você tem que cercar o terreno Tirar o lixo do terreno Botar a placa Os caras não chegam lá E não fazem isso Quem tem que fazer isso É o dono Porque aqui tem um terreno Abandonado Tomaram conta do terreno Um português esperto Fez um negócio De lixo De coleta de lixo Sim, reciclagem de lixo Botou os caminhões Da Columbo e tudo aqui Eu acati Um fedor do inferno A gente aqui no meio do fedor Teve que o pessoal avançar lá Pode quebrar tudo E o pessoal tomou conta Porque se você é dono De alguma coisa Você tem que tomar conta Você é o tesoureiro do país Se ele é dono Se o tesoureiro está aí Não pode deixar ninguém roubar Você é o terreno Olha só Nós estamos discutindo aqui Eu acho que é legítimo isso aí A sua fala está voltada justamente para isso Mas eu quero saber as invasões coletivas Você é a favor das invasões coletivas Como ocorreu agora em São Gonçalo E ocorre em propriedade privada É isso que eu quero Olha O seu rádio continua Olha só Baixa o rádio Baixa o rádio Ô Carneiro Ô Carneiro Meu querido Observe Tudo que é coletivo É orquestrado Não é Aqueles vão ninguém Maria ninguém Pedro ninguém Não é não filho Isso é tudo gente da política Para poder tomar Para ganhar votos Daqui a dois anos Que vem a eleição Aí meu irmão E aí depois de ganhar a eleição Os meninos Os pobres Que se explodam Eles não querem nem saber Eles só dão Para poder depois pegar os votos Já fica tudo garantido Acabou a eleição Que se explodam Bom final de semana Para você Para todos os que querem ouvir E para toda a família Fluminense Jesus abençoa sempre vocês Meus irmãos amados Que eu amo muito vocês É Maria e Luzia Muito obrigado Meu querido Fica com Deus Viu amigo Ed Como é que você vê isso aí A opinião da Luzia É a opinião da dona Luzia Tem até uma certa coerência Quando ela diz Que é orquestrada a situação Essas invasões de terra Até o João Tinha falado aqui A respeito de políticos Que se apropriam Também dessas invasões E desses movimentos Para fazer a sua campanha Para futuras eleições E a gente acredita muito nisso Tudo muito é orquestrado Muito organizado E de repente aparece lona Aparece telha Aparece madeira Aparece tudo para fazer Tudo bonitinho Os barracos e tal Que é tudo provisório Você tem alguma coisa contra a lona? Não Absolutamente Mas aparece tudo direitinho E na hora Que é tudo muito orquestrado Para justamente E você sabe que aquilo ali É uma coisa provisória Porque mais cedo ou mais tarde Eles vão ter que desocupar Aquela área Mas em compensação Já trocaram por benesses Do próprio governo E isso aqui A verdade é essa Nua e crua Não tem ninguém ali Muito interessado Em ter sua casinha Em construir sua casa Ou plantar alguma coisa Quando a área é rural Nada disso Eles estão ali Para ocupar a terra Para ganhar benesse do governo A verdade é essa Você A pergunta é a seguinte Você é a favor Das invasões Das terras privadas Das terras particulares Agora Como você agiria Se fosse na sua propriedade Como você agiria Vamos ao telefone Alô bom dia Bom dia Nelson Carneiro Tudo bem com você Tudo bem A Prisio A Prisio Tudo bom a Prisio A pergunta é a seguinte Você é a favor Das invasões De terra Como você agiria Se fosse Na sua propriedade Carneiro Para mim dizer Como eu agiria É difícil Entendendo Porque A revolta Dá Dá aquela revolta De você pegar na arma Para você defender O teu bem Entendendo Você pagar a terra E você Ter a terra tomada E A gente Fica realmente Muito É difícil Você Aceitar isso Agora Uma outra coisa Que a gente está vendo No país É que Desde Desde o Brizola Dentro do partido A gente brigava Pela reforma agrária Inclusive o Brizola Também não quis A reforma agrária Também não Porque se ele quisesse Também estava brigando O PDT Estava brigando até hoje Mas também ninguém ia Dividir as terras dele No Uruguai É justamente Entendendo É isso aí Essa é a diferença Então o que acontece O índio Estava hoje Lá na terra O índio É o dono da terra Vieram tomar A terra dos índios E ninguém faz Uma reforma agrária Para o índio E estão tomando Tudo que é dele Quer dizer Então nós estamos Precisando Carneiro É de homens De caráter Para dominar Esse país Porque esse país Nós vivendo As eleições Que estavam aí agora Casa Minha Vida Isso é mentira Essa 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 A reforma A reforma Que eles vão fazer Também é mentira A reforma política Também é outra mentira E mais Essa que vai fazer A CPI Da Petrobras É outra mentira Grande para ganhar As eleições Quer dizer Então nós estamos Vivendo um país De mentira Mentira geral Geral Em tudo Em tudo Desde futebol Até religião Política Tudo Tudo Nós estamos Realmente Sem pai Sem mãe E a gente tem Nada para Vim por favor da gente Obrigado Carneiro Um abraço Porque você está com Esse programa Daí Essa é uma bandeira Isso é uma bandeira Obrigado Meu irmão Um abraço Zé Carmo E um abraço Também Sergin Um abraço E obrigado Pela sua participação Mas o Lúcio É Como é que você Vê isso aí Nós Hoje Eu quero dizer o seguinte Foi dada a oportunidade De estar Representante Do movimento Aqui Eu lutei A semana toda Para ter alguém Do movimento Sem teto Né Aqui no programa, eu acho que seria muito importante, porque se alguém tem razão para defender a propriedade, se eles ocuparam, tem as razões também para essa ocupação. Então, nós queríamos, sim, estar discutindo aqui com os dois lados. Eu não sei, eu vou ver aqui a posição do nosso convidado Lúcio. Eles não vieram porque sabem que não tem razão. Por isso que não vieram. Porque sabem que se chegasse aqui, não ia ter argumento, não ia ter condição nenhuma de defender o seu ponto de vista, de argumentar e de convencer. Agora, o João Gustavo, o Edson e você também já colocaram aí tudo, basicamente. Isso aí são pessoas que são manipuladas por meia dúzia de aproveitadores políticos que estão interessados em voto. E o dinheiro que chega para a lona, para a camisa vermelha, para a bandeira vermelha, para a locomoção desse pessoal, é dinheiro que vem do PT. É dinheiro que vem do governo do PT. Então, por um país que a gente acabou de ser reeleito, uma terrorista, uma guerrilheira, terrorista, comunista, isso daí é lógico que vai acontecer. Isso acaba sendo premiado pelo governo. Não há ações do governo para acabar com isso. E esse pessoal vai se perpetuando através dos votos que conseguem. Agora, esse pessoal que está lá, são aí 200 famílias, vamos botar aí 600, 800 pessoas. O jornal falou até em 500 famílias. Ontem, segundo eu ouvi de pessoas ligadas, eu não estou autorizado para falar o nome, mas estaria chegando umas 30 famílias ontem à noite. Então, vamos botar aí que são 300 famílias. Dá 900 pessoas, mais ou menos, se é que... Esse pessoal, a Dilma não alardeou na campanha inteira, os jornais não alardeiam que há pleno emprego, que não há desemprego no Brasil. Por que esse pessoal não está trabalhando? Eu sou de São Gonçalo, eu moro no Mutondo, ali no coração de São Gonçalo, conheço muitas pessoas de São Gonçalo, até pessoas pobres, pessoas muito humildes. Porra, o pessoal trabalha. O pessoal trabalha, o pessoal junta o seu dinheiro, entendeu? Agora, porra, o pessoal está aí. É conduzido por uma liderança aproveitadora. Dá nisso. Bom, 21, 25, 30, 90, você é a favor das invasões de propriedades no Brasil? O tema hoje, nós estamos aqui bem do nosso lado, São Gonçalo, tem terras invadidas e foi convidado o representante do movimento para estar aqui hoje. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem estou falando? Rogério. Ô, Rogério, tudo bem? Tudo bem. Nossa pergunta do dia, você é a favor das invasões? E se invadisse a sua propriedade, o que você faria? Olha, em termos, eu sou a favor. Sim. Eu vou te explicar por quê. Sim. Tem muita terra que ela é cercada, ou mal cercada, e abandonada. E aí eu discordo um pouco o que o João falou, que a minha terra é minha, eu compro e deixo lá parada. Concordo até com o que ele falou, mas tem gente que compra, larga para lá, e aí tem mosquitos da dengue, tem lixo, tudo acumulando lá, não trata a terra. Aí quer dizer, a terra é minha, a pessoa pensa que a terra é minha, eu deixo lá. Então, a terra nem cercada, a murada é. Sim. Para você ver lá pela terra, tem que murar, tem que fazer tudo direitinho. Agora, o que aconteceu em São Gonçalo, eu tomei a favor, porque a gente tinha mandado no São Gonçalo, é, Jardim Catarina, é, como é que é, Apolo 3, esses lugares todos, onde a Melissa está tomando ponta e fazendo barbaridade lá, matando gente. Eu prefiro que a terra seja invadida, mas organizada, terra que não tem dono. Tem muitas terras aí, por exemplo, esse juiz aí que está sendo preso agora, que é ex-marido Alisson Amoridec, tem os processos dele também, que ele está tomando terreno lá para o Búzio e cercando. Tem muito juiz, muita gente de dinheiro que toma a terra e diz que é dele, mas tomou, e legaliza lá e diz que a terra foi comprada. E não foi não. Então, você afirmou. Então, eu penso o seguinte, o governo, que ele é o maior culpado, aqui em Niterói, já vem no Bumba, fazem casa e caem aos pedaços, conforme os pedaços do Bumba estão caindo. Dizem que agora tem um jornal aqui guardado, disseram que ia sair no final do ano, um monte de casa para Niterói, botaram até fachada dizendo que em Caramujos vão ter casa, vão ter a rua, e não tem nada disso, Nelson. Então, eu penso o seguinte, se o governo, ele se organizasse melhor, por exemplo, o governo cria, é facilidade também das dificuldades, cria essa tal de UPA, que para mim é Unidade Precária de Atendimento. Essa UPP, Unidade Precária de Polícia, ele faz tudo de qualquer jeito errado e depois o povo toma conta. Se o governo pegasse essas terras, cercasse, fizesse um condomínio direitinho, tudo bonitinho que o senhor Montal tem terra pra caramba, até para poder botar as pessoas em organizada, seria melhor, mas eles não fazem, Nelson. E outra coisa, só para terminar, eu acho o seguinte, porque o governo, o governo, o governo, quem tem muita casa, tem gente, tem 30, 40 casas, explorando a miséria do povo. Tá certo, Rogério. Tem direito limitado para três casas cada um. Tá certo. Obrigado, amigo. Um abraço para você, muito obrigado pela participação. Lembrando que o telefone da sua participação, a pergunta é específica com relação, você é a favor das invasões que você agiria. Vamos ser objetivo, porque tem muita gente que quer falar. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a motivação dos nossos ouvintes é muito forte e aí, de repente, ela se abre um leque e a gente perde o foco. Você, João, por exemplo, o que se dá hoje, nós temos terras de propriedade privada, temos outras ociosas que podem existir realmente, mas e se o meu dinheiro fosse mais bem aproveitado? Será que nós já não teríamos aí quadruplicado a quantidade de casas para evitar essas situações? Tenho certeza, né? E lembrando que a área de São Gonçalo, pelo que me parece, é uma área de área que já está reservada industrialmente, aonde poderia ter criado inúmeros empregos. Isso, era uma empresa de indústria plástica. Eu acho o seguinte, e eu acho que esse movimento, tudo bem, agora eu quero saber também do impacto, é isso que eu queria aqui, alguém do movimento, para primeiro, se vai se fazer uma obra, como fizeram do Comperge, fizeram não, projetaram o Comperge, e se tem impacto, por que uma ocupação com 500 famílias, como anuncia o jornal, não vai ter impacto? Numa cidade que não tem transporte, que não tem saúde, será que os idealizadores não pensaram nisso também, do impacto? Houve um estudo do impacto, é por isso que eu continuo reclamando que deveria ter alguém aqui para nos descrever isso, João. Não, você até, em cima do que você está falando, lembrar do seguinte, essas pessoas surgiram da onde? Estão dizendo que é pessoas que estavam em áreas de risco, de violência e que correram para lá. Olha só, correram para lá, o que vai acontecer? Vai virar uma outra área de risco, de milícia e de violência. Então, não é assim que vai se fazer essas mudanças. Precisamos o quê? Precisamos ter ali uma secretaria de ação social cadastrando essas pessoas, sabendo de onde está vindo, o que falta para essas famílias, é emprego que falta, é a moradia, plena mesmo, por que elas saíram de onde elas surgiram? Então, temos que discutir tudo isso, não é chegar lá e já vir tudo demarcado, bonitinho, cada um com o seu pedaço de lona, cada um com o seu pedaço de madeira, enfim. Nelson, isso é uma coisa orquestrada e, infelizmente, falta governo. Você acha que é orquestrada? Então, concorda com a Luzia lá de Coelho? Concordo, concordo, provavelmente, sou orquestrada. Vamos ouvir o seu telefone? Alô, bom dia. Bom dia, meu bem. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. Olha só, fala de Rogério aí, parar de falar demais, você deixa ele falar. Eu também quero falar longe. Não, eu, olha só, a gente pede porque tem as pessoas que estão querendo falar em cima do tema. Pois é, mas vem se me chugou no gelo aí toda a vida. Não, eu não estou dizendo isso, quem está dizendo é você. É eu que estou dizendo. Então tá. Eu tenho maior respeito pelos nossos ouvintes e eu quero a resposta, porque eu acho que o ouvinte auxilia. Eu gosto de brincar. Você é a favor das invasões? Eu sou a favor, sabe o quê? Ele tinha que invadir a casa do Lula, da Dilma e dessa coisa lá dando safada, sem vergonha. Sim. Não estou certa? Não, eu não sei. Invadir a casa dele e passar um serão nele, não sei o que ele vai aprender, tomar vergonha na cara e roubar o povo todo. Sim, tá certo. Beijo, meu amor. Fica com Deus. 21, 25, pô, essa do serão é brava, né? É isso. Nel, só para botar uma colocação para você, vamos dar um exemplo aqui. Aí, Zé Carlos, uma colocação para você. É, colocar aí no Zé Carlos essa situação para ele meditar. Não tem a ver nada. Então, só para você ter uma ideia, hoje está se falando de invasão e está se falando também aqui em Niterói, na Estrada Frois ali, onde é o Morro do Cavalão, está se construindo ali um condomínio de alto luxo. E os moradores que moram no Cavalão, que aquilo é a área toda invadida, ninguém tem propriedade ali, estão reclamando que a poeira, a obra ali está danificando os imóveis dele e tudo mais. O secretário de Meio Ambiente de Niterói deu uma solução para aquilo, porque duas coisas acontecem ali e praticamente todos os morros de Niterói acabaram com as suas árvores, a sua vegetação natural foram acabadas. Aí o secretário de Niterói faz o seguinte, liberou a construção e a supressão de várias árvores ali naquele período, naquela área ali, inclusive era uma casa lindíssima que tinha ali na Estrada Frois. Na Estrada Frois tem uma área de risco e desce barranco. E aí, em troca de quê? As árvores que foram suprimidas, essa empresa vai ajudar a melhorar a restinga da praia de São Francisco. Essa restinga da praia de São Francisco já acabou há muitos anos. Há muitos anos, mas vão recuperar essa restinga. E além disso, vão plantar um pomar no Morro do Vital Brasil, com um plantinho de 500 árvores no Morro do Vital Brasil, que também já acabou toda a sua vegetação, está pelado. Então, quer dizer, falta o quê? É antes a prevenção, o estudo técnico das coisas. O planejamento mesmo. Aí, aqui, no próprio Cavalão, vai começar agora uma briga do condomínio de luxo contra aqueles moradores que estão ali. E aí, quem tem razão? Como é que fica? Vamos invadir? Nelson, só... Ô Edson. Pois não. Só para responder aqui, o João Gustavo fez uma colocação que a Secretaria de... Meio Ambiente. Meio Ambiente, não. A Secretaria de Habitação de São Gonçalo até já informou que é o que é o que existe um projeto para a construção de 12 mil unidades habitacionais, 12 mil casas em São Gonçalo. Existe um déficit de 20 mil casas, reconhecido pela Secretaria de Habitação de São Gonçalo, pela Prefeitura. E a Secretaria de Ação Social já tem cadastradas 8 mil famílias, se não me engano, em São Gonçalo, para vir gradativamente ocupando essas casas que vão sendo construídas ao longo do tempo, do projeto Minha Casa Minha Vida. Alguns dizem Minha Casa Minha Dívida. Mas existem já famílias cadastradas. E esse pessoal que invadiu não está cadastrado e quer, no peito, fazer parte desse contingente que vão ocupar essas futuras casas aí que estão no planejamento para ser construído. Então não pode ser por aí, até porque é o que você falou, tem que haver planejamento, tem que haver ordenamento, tem que haver um objetivo de pegar aquelas famílias cadastradas e colocar na sua habitação e não chegar um contingente novo, diferente de 600, 500, 20, 30 famílias que estão fora desse contingente de cadastrados e ocupar essas casas. Então isso é um pano de fundo que eles estão usando justamente para justificar, para justificar essa invasão que é injustificável. Bom, lembrando você que é o 21, 25, 30, 90, estamos com o ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu estou falando? Agliberto Mendes, o Bobozinho. Ô, Agliberto! O homem do site do Bobozinho, o blog do Vovô, é isso? Isso, isso. Obrigado aí pela divulgação do nosso trabalho, tá legal? Eu quero te agradecer muito, tá, Agliberto? Tá bom. Ô, Nelson, eu quero desejar um bom dia a todos. Eu não vou falar nome por nome, porque eu sei que em rádio o tempo é ouro. A pergunta que eu quero colocar, o pitaco que eu quero dar nesse excelente debate... Vai ser muito importante. ...esse tema intrigante aí, o que eu quero colocar é o seguinte. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece o direito de propriedade, mas esse mesmo artigo também exige que a propriedade cumpra sua função social. No direito, quando duas normas pregam coisas diversas, isso é chamado de conflito de normas. Quando há um conflito de normas, a justiça se manifesta e dá... Isso é o veredito. E dá o veredito a favor de um ou outro lado. Então, eu estou acompanhando aí, as colocações estão sendo bastante interessantes, muito interessantes, mas eu gostaria que a mesa de debate fizesse alguma colocação no ângulo da visão da nossa Constituição, do que reza a Constituição, positivo? Sim, correto. Um excelente programa a todos vocês aí. Muito bom o programa de hoje. Inclusive, nós vamos entrevistar um professor universitário, é um professor, um cara extremamente inteligente, e tem vivência, né? E é pós-graduado, autor de livros aí sobre o Juizado Especial, é uma pessoa de bastante profundidade, tem mais de cinco ou seis livros já inscritos, e ele vai falar, nós vamos pedir para que ele fale sobre o fim social da terra, né? E o direito de propriedade, não é isso, Agriberto? Correto. Então, eu acho que a gente aqui no calor do debate, às vezes, tecnicamente, a gente não fala, mas acho que sempre tem alguém que vai aparecer nos auxiliando, correto? É por isso, Agriberto, que até eu lutei muito para que tivesse alguém do movimento aqui, porque eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas nas suas atitudes. Tem quem defende as invasões e tem quem é contra. Então, nós temos que respeitar e entrar em discussão. Eu quero deixar, Nelson, eu quero deixar aqui o meu testemunho público, de que ontem eu acompanhei a sua luta na tentativa de trazer pessoas que pudessem falar... Nos auxiliar no tema, né? Isso, por essa ocupação, eu fui testemunha disso. Muito obrigado, Agriberto. Um ótimo dia, um excelente programa para vocês todos, tá bom, querido? Tá certo, obrigado e um abraço. Fica com Deus, abó. Obrigado. Nelson, só para lembrar ao vovôzinho que a Justiça já se manifestou. Ela pediu pela reintegração de posse da área. Em São Gonçalo. É, e hoje o sétimo batalhão vai retirar todo mundo de lá. Hoje. Mas tem uma... Nessa mesma notícia, nessa mesma informação, tem alguma coisa que contrasta, porque me parece que tem um prazo pela Justiça, até quarta-feira, para uma negociação desse grupo com a Prefeitura lá, com o município. Com a Prefeitura, isso. E depois retoma lá. Retoma, retoma. Tá certo, tá certo. Nelson, e só falando sobre o que o Edson comentou aqui, eu fico espantado que São Gonçalo só tenha um déficit de 20 mil habitações. Eu acho que esse estudo da Prefeitura de São Gonçalo deve estar equivocado. Uma população de mais de um milhão de habitantes com uma qualidade, vamos dizer assim, per capita pequena, ou já invadiram tudo em São Gonçalo, ou esse déficit... Esse cálculo está errado, né? Esse cálculo está errado. 20 mil... Niterói tem mais de 20 mil déficit imobiliário. Mas, Lúcio, e aí, como é que você está vendo o desenrolar de tudo isso? Bom, agora o João já acaba de informar que tem uma reintegração, mas também o Edson fala do prazo da renegociação. É óbvio que a justiça também não é aquela forma de, pô, jogar todo mundo na rua. O fato agora é dessa negociação, como que vai se dar, não é isso? Qual é a negociação? Porque sempre houveram confrontos nas desocupações, e talvez seja esse o prazo que o Edson até fala ali, que eu acho que é razoável, não é isso, Lúcio? É, espero que a justiça esteja, e acho que é o que está acontecendo, está dando um prazo para que a coisa se resolva de uma forma pacífica, negociada, porque realmente entrar na truculência, a polícia chegar já atirando segunda-feira ou terça-feira porque teve uma decisão. É complicado. Não que eu seja a favor da invasão, não. Eu sou absolutamente contra. Não é porque o terreno está sujo, está com bagulho ou com lixo, que o cara perde o direito da propriedade privada, que é uma das coisas mais básicas da nossa Constituição. Se está com foco de mosquito da dengue, que a prefeitura vá lá, notifique e se arrume o local. Agora, propriedade privada é propriedade privada. Não podemos ser coniventes, concordar com isso, porque isso é o quê? Venezualização. Isso aí é Bolívia. O cara é defender, ajudar, aprovar, assinar embaixo invasão de um terreno, só porque o terreno está ocupado. Então, quer dizer que se você comprar uma outra casa, uma outra residência, essa residência você não está morando nela há muito tempo e não tem dinheiro, por exemplo, não tem interesse de fazer uma obra lá há cinco anos, num local afastado, como por exemplo Santa Luzia, um imóvel grande, uma casa. Isso dá o direito, então, de um bando de gente do MST, que são politicamente conduzidos àquilo, coitado. São massa de manobra. Vai tomar a sua casa só porque você não fez obra e não está morando ali? Não. E espero que a justiça e a polícia, da melhor forma possível, junto com a prefeitura e com as autoridades devidas, peguem esse pessoal, já que eles querem moradia, bota no Minha Casa Minha Vida, bota, dá um encaminhamento. Agora, se isso não for feito porque o movimento não venha a aceitar o encaminhamento para o Minha Casa Minha Vida ou coisa do tipo, significa o seguinte, eles não querem casa, eles não querem resolver a situação, eles querem fazer manobra política, manobra de extrema esquerda, manobra de gente interessada em usá-los como massa de manobra, que é o que está acontecendo. Bom, quero lembrar mais uma vez que nós convidamos o pessoal do movimento para estar aqui, para falar as suas razões, até porque eu não sei a opinião de todos. Então, nós tínhamos uma mesa posta e nós vamos pedir licença aqui aos nossos debatedores, que nós vamos entrevistar o professor Luiz Claudio, que é um professor universitário, catedrático, altamente experiente, foi um alto funcionário do judiciário, teve, tem a sua experiência e nós vamos falar com o doutor Luiz Claudio. Bom dia, doutor Luiz Claudio, obrigado aqui pela sua participação, doutor Luiz Claudio. Bom dia, Nelson, é sempre um prazer falar com você e levar alguma mensagem ao seu programa que é de grande utilidade social, um programa que é super concorrido com a população em geral, está sempre atenado nos temas mais importantes que você debate no seu programa. Doutor Luiz Claudio, a razão, quero, em primeiro lugar, deixar o meu boa tarde a você, o meu bom dia a você e a toda a sua família, não é isso? E dizer o seguinte, que nós o convidamos para dar a sua opinião com relação, com a sua experiência, com a sua vivência, porque está ocorrendo uma invasão de propriedade em São Gonçalo e, segundo o que está sendo noticiado aqui, o juiz já teria determinada desocupação, mas enquanto não desocupa, mas a situação não é de desocupar ou não desocupar, nós sabemos que o Código Civil garante o direito de propriedade, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Nesse sentido, a propriedade é um direito inviolável e sagrado e ninguém dela pode ser privado, a não ser quando necessidade pública e legalmente comprovada o exigir, evidentemente, e sob a condição de justa e prévia indenização. Nos noticia que o MST, liderado pelo MST, cerca de 500 famílias, uns falam em 300, outros falam em 500, não importa, no dia 31 de outubro do corrente ano, invadiu uma área de terra ou ocupou uma área de terra em Santa Luzia, no município de São Gonçalo e parte delas vieram às ruas do centro da cidade, à frente à prefeitura, protestando e exigindo do prefeito uma solução habitacional para o local. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o direito de propriedade e o fim social da terra. Está legal, doutor Luiz Cláudio? Pois não, Nelson, é um prazer. O Nelson, veja bem, o direito de propriedade, ele foi inserido no nosso contexto condicional a partir da emenda 1064. E hoje, no artigo 5º, incisos 22 e 23 da Constituição Federal, cuida especificamente da garantia do direito de propriedade e a propriedade, a função social dessa propriedade, desse direito de propriedade. E, nesse contexto, o direito de propriedade é uma garantia fundamental, é uma garantia constitucional, é princípio, é norma pétrea, você não pode modificar esse direito de propriedade. Agora, para exercer plenamente esse direito de propriedade, você tem que destinar a função social à propriedade. E, no artigo 170 da própria Constituição Federal, ele trata especificamente como princípio da atividade econômica, o direito de propriedade e a função social da propriedade. Você vê que é norma constitucional, você referiu aí ao direito de propriedade no Código Civil, mas fundamentado na norma constitucional, que é a garantia, princípio constitucional, norma pétrea, está inserido lá no artigo 5º, que cuida dos princípios constitucionais, entendeu? Sim. Bom, de um modo que essa função social da propriedade, no artigo 186 da própria Constituição Federal, ela diz, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência, estabelecidos em lei os seguintes requisitos. Aproveitamento racional e adequado. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observação das disposições que regulam as relações de trabalho. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Você vê que quando cuida dessa função social, o direito de propriedade sofre restrição no momento que você deixa de dar cumprimento a essa função social. Quando não é o caso, não se permite e não se deve autorizar de modo algum que se invada, que agrida o seu direito de propriedade com esses esmulhos que acontecem a toda hora, entendeu? Sim. E o Estado, ele tem que te dar a garantia, a segurança necessária para que você possa exercer plenamente esse seu direito de propriedade, entendeu? Quando essa propriedade, ela, em princípio, só pode ser despida, você só pode ser despida desse exercício do seu direito de propriedade quando houver uma desapropriação de interesse social. A propriedade, ela tem que atender ao seu fim social, certo? Ao interesse coletivo. O interesse coletivo sobrepõe o interesse particular. Quando esse particular não dá a destinação devida, prevalece aí o interesse coletivo. O Estado vai intervir desapropriando esse bem para dar a destinação... Mas você, professor... ...destinada à propriedade. Professor, você falou o Estado, né? É, o Estado. Agora, não pode permitir invasões. Invasões, a própria lei, existe uma lei, a Lei 8.629, que é de 93, ela preserva o seu direito de propriedade contra essas invasões ilegais. É o que alguns ordenadores chamam de lei anti-invasão. Sim. Foi alterada pela medida provisória, 20, 20, 27, 38 de 2000. Então, essa lei, ela cuida especificamente, trata especificamente dessas invasões, proibindo essas invasões. Quem invade a propriedade, quem invade coletivamente a propriedade, rural principalmente... É isso que eu queria que você ressaltasse, o rural. Você falou em rural. Ora, se você ingressou nessa propriedade de forma ilegal, você não vai ter a proteção do Estado, mesmo que aquela propriedade em si não venha atendendo a sua função social. Professor Luiz Cláudio, o João do Cartão... Você é legalista, você não pode permitir que as pessoas invadam a sua propriedade e venha depois ser agasalhada pelo Estado com essa ilegalidade, entendeu? Professor... Você tem que exigir o seu direito de destinar a função social daquela propriedade, mas de forma legal. não invadindo. Se eu acho que você, o proprietário, não está cumprindo a função social da propriedade, não cabe a mim diretamente invadir a sua propriedade e depois me revestir de legalidade com esse ato que é totalmente ilegal. Está certo. Professor Luiz Cláudio, bom dia. É o João Gustavo que está falando. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu fico na dúvida, qual é a função social da propriedade? Como é que pode um astrado dizer a função social daquela propriedade? No caso específico de São Gonçalo, ali é um terreno de uma empresa de plástica, que é para montar uma indústria plástica. Existe a função social ali? A função social de gerar emprego? Gerar emprego não é uma função social? A invasão é correta por isso? Como é que se coloca essa questão da minha propriedade, ela ter a fator social? Seja rural ou seja urbana? Olha, observa o seguinte, essa função social da propriedade é um termo muito complexo. O que seria a função social? Você tem que ver o fim que se destina àquela propriedade. Se é uma propriedade rural, ela tem que atender à produção agrícola, ao interesse econômico, à produção agrícola. Se é uma propriedade com fins empresariais, você tem que ver se ela vai, se realmente aquela propriedade vai ser utilizada para esse fim e o benefício social que ela vai trazer àquela comunidade local. Então, essa questão da função social da propriedade, ela é muito ampla. Depende de cada situação concreta o fim é que vai se destinar ou que já se destina àquela propriedade. Se você adquire uma propriedade com essa função de criar um ambiente produtivo ali, seja empresarial, seja agrícola, enfim, você tem que cumprir essa função. Não é? Se você não cumpre essa função, você está sendo desprotegido do seu direito de propriedade. Mas esse conceito de função social da propriedade é muito amplo. A própria Constituição tenta definir esse conceito, mas de uma forma lacônica, entendeu? Ela deixa a interpretação dos magistrados quando vai apreciar uma ação de reintegração de posse, qualquer ação processória, de manutenção ou de esmulho. Ele vai ter que analisar esse conceito de uma forma ampla. E aprofundar no fim é que aquela propriedade específica vai se destinar ou se destina na atualidade, entendeu? Então, se você adquire um patrimônio com esse objetivo de criar uma empresa ali para a produção que vai realmente atender essa função social, tanto é que os juízes trabalhistas quando têm que despejar alguma empresa, extinguir alguma empresa, ele vai primeiro buscar a função social daquela empresa. Quantos trabalhadores têm ali? Professor? Quantos empregos tem que essa empresa dar? O que ela produz economicamente para aquele local? Então, o juiz tem esse cuidado. Ele acaba não extinguindo a empresa por conta desse todo interesse social daquela atividade econômica ali. Professor Luiz Kraut, o Lúcio que está integrando aqui a nossa mesa quer fazer uma pergunta. Professor, bom dia. Aqui quem fala é o Lúcio Carlos, tudo bem? Tudo bem, Lúcio. Professor, a minha pergunta é a seguinte, tem alguma possibilidade, tem alguma brecha, alguma fundamentação, por menor que seja, para um eventual corpo jurídico aí desse movimento MST lá nesse caso de Santa Duzia, de, nesse caso específico, por um acaso, nem que seja com 1% de chance, conseguir a expropriação daquele terreno ou, sei lá, conseguir o objetivo final que eles estão pleiteando, seja lá qual for? Olha, eu não vejo, em princípio, porque essa propriedade, segundo a narrativa aí de vocês, do Nelson, essa propriedade, ela tem, ela foi adquirida para um fim específico, que é a exploração de uma atividade econômica e empresarial, certo? O interesse social para justificar uma invasão não teria, porque, ao contrário, você está contrariando esse interesse social futuro que essa propriedade vai produzir, entendeu? Entendi. O bem social que essa propriedade futuramente vai produzir, porque é a proposta de aquisição desse patrimônio. essas invasões, elas normalmente são ensaiadas, são invasões políticas. Com certeza, né? São concorrentes que às vezes não, 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 de concorrentes que não querem essa atividade econômica ali no local e não propriamente para justificar o interesse social para fim de desapropriação, entendeu? Tá certo. Só para você ter uma noção, num caso concreto, um conhecido meu, é proprietário de um sítio em Jacarepaguá. Esse sítio foi invadido por 350... Primeiro, o Estado demonstrou interesse em desapropriar esse sítio para fins sociais, interesse público social. Então, esse Estado foi desistindo desse decreto. Quando o Estado demonstrou interesse, que decretou a desapropriação do imóvel, no meio do caminho ele desistiu, houve a invasão. 350 famílias invadiram aquela área. E ali fizeram inúmeros barracos e estavam morando numa situação precária. Veio o proprietário, ingressou com a ação de reintegração de posse. Não pôde executar o mandato por conta do número de famílias que se instalaram ali numa situação bem precária, sem esgoto, sem luz, sem nada, enfim. Mas estavam se resistindo no local para que o Estado demonstrasse interesse e removesse as famílias ali para um local mais adequado, entendendo? Então, esses movimentos, eles vêm para quê? Para forçar uma situação, por exemplo, para que a administração pública se posicione na distribuição de moradias, na distribuição de atividades econômicas, de interesses econômicos, enfim. Veio o município, então, desapropriou. Aí o município gastou, segundo o município, segundo o meu conhecido, o município justificou um gasto de 18 milhões para remover essa família desse terreno, essas famílias. E agora quer indenizar ao proprietário 2 milhões pelo valor, justificando que a avaliação foi feita como se no Estado, no Estado quando as famílias tinham invadido o imóvel. O imóvel vale 18 milhões. Você vê, o que o proprietário tem a ver com isso? Ele tem o direito de propriedade, ele estava atendendo a função social dessa propriedade, que foi invadida por uma coletividade e que ele não teve o respaldo do poder público para ser reintegrado na posse desse bem. Entendeu? É o caso específico desse caso discutido aí com vocês. O proprietário adquiriu o bem, tem uma função para aquele bem ali, será destinado à atividade econômica no local e é invadido por uma coletividade. Agora, para remover essas pessoas que invadiram esse local, o que ele vai ter que promover? Vai ter gastos, gastos altíssimos para a remoção. E muitas das vezes não consegue, tem uma ordem judicial de reintegração e não consegue executar a decisão judicial por falta de recursos. Porque aí há uma intervenção de uma série de secretarias de interesses sociais impedindo a execução desse mandato, entendeu? É o caso específico desse conhecido meu. Então, é uma situação que você tem a todo instante, você tem o seu direito de propriedade garantido pela Constituição Federal, você tem o seu direito de propriedade regulado na norma privada, no Código Civil, mas o exercício desse seu direito é extremamente vulnerável. A defesa do seu direito de propriedade é extremamente vulnerável por conta dessas invasões, desses movimentos sociais, é o sem terra, é o sem teto, enfim. Não acontece isso quando a invasão é de uma propriedade pública. Imediatamente o poder público vem e executa, entendeu? Porque ele tem todo um aparato, ele tem toda uma estrutura. Agora, você particular, você pode até ter, e você tem esse direito de ser integrado na posse do seu bem, mas com essas dificuldades que você vai encontrar na execução de um mandato de reintegração de posse ou na possibilidade do Estado ou do município ter interesse na área e desapropriar sob a alegação de interesse social e querer te indenizar um valor absurdo. E é muito aquém do que vale o seu direito de ser integrado. Está certo. Doutor Luiz Claudio, eu quero agradecer penhoradamente aí a sua participação e até agradecer mesmo porque eu acho que foi ilucidativa a sua participação aqui conosco. E esperar que um dia você possa estar aqui juntamente conosco, aqui junto com nossos convidados, debatendo outros assuntos. Está legal, professor? Obrigado, Nelson. Foi um prazer falar com vocês e sucesso no seu programa. Muito obrigado. Está aí. Acabamos de ouvir o professor Luiz Claudio, catedrático, é um professor pós-graduado em Direito e Processo Civil e aí falou. E nós vamos rapidamente para o intervalo e não sai daí não, hein? Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. YJ 450, Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Bom, no primeiro bloco nós discutimos aqui sobre invasão e direito de propriedade. Ouvimos aí o professor Luiz Claudio Silva e os nossos debatedores aqui, que é João Gustavo, né? E também o nosso jornalista Edson Oliveira e o empresário aqui, Lúcio Carlos. Zé Carlos. É, o Antônio Carlos ligou para o meu celular, não ligou nem para cá, porque o telefone está ocupado. Ele falou assim, taca-lhe pau, invadiu o meu terreno. Taca-lhe pau, taca-lhe pau. Aí eu não entendi. Quem é Antônio Carlos? Antônio Carlos do Rocha. Mandou taca-lhe pau, invadiu o terreno dele e ele grita. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau. Jaguarembé. Eu vou chegar lá. Ah. Deixa eu tomar o meu café? Nem molhei o bico, o cara já entrou. A carta é... Eu vou ler para você. Eu me perdi. Então, carta de Paulinho Torres. Entendeu? Jaguarembé. Você já quer, então? Gosto muito de ouvir você. A sua entrevista com os trilheiros de Jaguarembé me faz lembrar daquele tempo que vocês esperavam o caminhão lá no Zeca do Roque para estudar em Itaocara. Eu, às vezes, ficava com vocês até o caminhão chegar. O caminhão era do senhor Filhinho Satuta. São lembranças que nunca vão ser esquecidas. Eu tinha apenas sete anos, não, da boleia, não. Eu tinha apenas sete anos. Ficava estudando ali você e seus irmãos Josias e Josini. Isso? Josini. Sentado em sua tora de madeira, perto da porteira. Um grande abraço deste seu amigo, que mesmo sem termos muito contato, sou admirador seu. Mensagem de Paulinho Torres, lá de Jaguarembé. Está aí, Nelson. Madeira mesmo. Madeira Tora mesmo. Hoje em dia você está na tora. Ai, que loucura. Paulinho, amigo Paulinho, quero dizer que pelo menos nós não vimos aqui em Niterói, Nelson sentar na tora. Não vi não. Porque em Niterói não tem tora. Aqui não tem tora. Aqui não tem tora. Mas é legal, amigo de infância, levar você e seu irmão. Olha só, Paulinho. E a história da cabrita, Zé Carlos? Eu sou de... Não, isso aqui não pode... Isso aqui pulei, pulei, pulei essa história aqui que ele contou. Mas o que acontece é que quero agradecer o Paulinho e realmente hoje quando eu li essa carta pela manhã eu fiquei, me senti emocionado porque passa um filme na cabeça da gente, né? Lembrando que o Paulinho é uma pessoa, um vitorioso. Se eu tivesse a inteligência do Paulinho, hoje eu não estava aqui. Eu tinha ganhado meu tempo lá no próprio Jagorembé. Paulinho é uma pessoa que teve paralisia e tem problemas para andar, né? E você ver o cara pegar uma reta escavadeira, trabalhar, produzir, é realmente a gente que tem as duas pernas e que anda com firmeza não era para reclamar. É verdade. É muito inteligente o Paulinho e se eu tivesse a inteligência sua, Paulinho, com certeza eu não estava aqui não, meu amigo. Estaria aí junto com vocês, né? Mas tive que pular fora porque a situação era complicada. E não foi só sentar na tora, é que você saía de casa, andava 5 quilômetros a pé, depois pegava um caminhão e andava mais 14, 15 quilômetros. Que é o Zeca do Rock? Zeca do Rock é um proprietário, é uma fazenda que tinha lá. E eles tomavam conta dessa propriedade. Para ir para Itaucara para estudar. Então, foi uma vida muito difícil. Foi mais difícil que sentar na tora, meu amigo João Gustavo. Eu não entendo bem de sentar na tora, porque eu não peguei essa fase. Mas eu acho que deve ter sido muito dura, né? É, mas dura, dura, dura. Agora lá não tinha boléia do Pedrão, não, rapaz? Boléia do Pedrão. 5 quilômetros a pé e mais 20 quilômetros de caminhão. E depois sentar na tora. Na chuva, na chuva, na lua, sem lona, sem lona. Olha o caminhão, o caminhão. E não tinha tora dentro do caminhão, não, né? Não tinha tora. Ia pulando aquela estrada asfaltada, bem asfaltada. Não tinha asfalto, não tinha asfalto. Tinha banco no caminhão, mas... Banco de madeira. Banco de madeira. Aí ele passa em São Gonçalo, em certas ruas, ele lembra, ai, minha terra, pipocando, pulando. Eu até, até dessa situação... Pois não, Edson. Não, só... Depois eu quero falar uma coisa aqui. Eu concluo sobre isso, é interessante. Se for para mim um tema. Porque o meu tema que eu quero falar é diferente. Eu queria abrir um parênteses. para reclamar da empresa Ampla. Sabe por quê, Nelson? Na minha casa, casa do meu filho, está sem luz desde ontem, às oito da manhã, e até o momento que eu vim para a rádio, a Ampla não tinha voltado, só prometendo, daqui a uma hora, daqui a duas horas, daqui a três horas, é um descaso, uma falta de respeito com o consumidor, com o cliente deles, Ampla. Toma vergonha na cara para atender as pessoas. Sabe, é um descaso, uma falta de vergonha. 24 horas sem luz, dependendo da Ampla para fazer o conserto. E é a concessão pública. Infelizmente, está na mão desses pessoal aí que não liga para o povo. Infelizmente. Infelizmente, é isso que está aí. Nelson, o nosso amigo Valsimar Martins, curtindo a gente aqui. Valsimar Martins, grande jornalista. Um abraço, Valsimar. Valsimar Martins. Cláudio Neves, chefe de esporte aqui da equipe do Fluminense. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o final do programa. Está legal. Está meio curtindo a gente. Você tinha uma entrevista aí para fazer? Como é que está aí o seu... Bom, eu só quero lembrar para vocês, o Lúcio, eu nunca explorei isso e nem exploro, eu acho que não faz o menor sentido. Eu fui um trabalhador rural, nos meus 14 anos, e eu falo da falta de orientação que acontece em muitos movimentos. Os caras trabalhavam comigo, nós dividíamos, Lúcio, a mesma marmita no eito, no eito da capina ou do corte de arroz, etc. E quando veio uma orientação do senhor Leonel de Moura Brizola e também do Arraes, e tinha um outro, que eu não me lembro bem o nome, em que dizia que as pessoas tinham que invadir, que tinha que ter o seu pedaço de terra. E a nossa propriedade, que era uma propriedade para sobrevivência, sobrevivência, da qual eu saía para estudar, que o Paulinho acabou de dizer aqui, da minha vida, uma parte, né? E, então, Lúcio, eu trabalhando com os caras, trocando serviços, ninguém tinha dinheiro, eu trabalhava um dia na propriedade dele, outro dia ele trabalhava na minha, aquela troca, aquela troca. E a troca não é aquela troca que existe hoje, que você faz hoje, não, não é troca, troca, não. É troca de inchada, capinando, né? Roçando. E esses dois cidadãos, que eram iguais a mim, trabalhando o mesmo esforço, eles riscavam com o olho da inchada no chão e diziam assim, o homem falou lá o seguinte, se passar daqui para lá, aí metia o olho da inchada no chão. Eu tinha 14 anos e meu pai preso dentro de casa, que se saísse, levava pau. Então, quando eu vejo esses movimentos e quando eu vejo aí as pessoas falando, querendo direito de cidadão, comissão da verdade, isso, e indenizando por isso, por aquilo, mas eles não sabem a má orientação que teve. Quando alguém fala que houve golpe, e às vezes brinco com os caras, houve revolução, que para mim foi revolução, que se perpetua aquilo mais um mês, meu pai ia ser um cara morto, por 30 alquileres de terra, que não vale absolutamente nada, absolutamente nada hoje, não vale nem 500 mil reais uma propriedade daquela. As pessoas dividindo e fazendo isso. Eu passei por isso, eu passei por isso também. Então, quando eu vejo a comissão da verdade, que eu não contraria a comissão da verdade, não, eu acho que tinha que incluir alguma coisa. Por que o terrorista fez, matou, fez tudo e não pode ser julgado? Correto? Então, eu queria todo mundo no pé de igualdade. Então, eu vejo isso, quando eu me lembro dessa minha fase de 12 anos, meu pai preso dentro de casa, e que no dia, em 64, estourou aquela situação, que meu pai foi liberto naquela hora. Mas liberto de quê? Das sacanagens que tinha, porque aquilo não era orientado, a propriedade tinha seu fim social, estava muito mal produzindo para sustentar três famílias, nós e a deles, desse cidadão, e o cidadão nos agredindo e fazendo tudo isso. Então, eu acho, João, os movimentos, quando eu vejo esse movimento, eu fico com o pé atrás, porque as pessoas, às vezes, são mal orientadas. Muito. E vou dizer mais, Nelson. Eu sou totalmente contra essa indenização aí que as pessoas recebem. Como a própria presidente do Brasil recebe três indenizações que é fruto dessa situação que ela foi uma ex-guerrilheira. Será que só ela foi prejudicada, ela não prejudicou ninguém? Fica essa pergunta aí. Ela recebe indenização do Estado do Rio Grande do Sul, recebe indenização do Estado do Rio de Janeiro e recebe indenização de Brasília, federal. Ela diz que doa isso tudo para instituições. Agora, fazer caridade com o chapéu dos outros é fácil. É fácil. É mole. Agora, o dinheiro é nosso que paga isso. Agora, eu que levei para o Manacara em 68, 70, não ganhei nada. Estava na rua também. Bom, Nelson, não ganhei nada. Vou logo avisando. Não tem indenização nenhuma. Também não joguei pedra na polícia. Apenas participei das caminhadas, das passeatas com muito prazer, com muito orgulho. Eu era jovem, então a minha cabeça estava voltada para isso mesmo. Agora, eu não tinha informação que na outra ponta onde estava Nelson Carneiro, estava sofrendo isso tudo, Nelson. Realmente, tem esse contraponto. Eu estou falando um caso que aconteceu comigo. Eu sei. Quantos aconteceram lá? Na outra ponta, lá no interior, a gente aqui, na cidade, não sabia de nada. Entendeu? E agora, tem que haver esse contrapeso, esse contrabalanço, esse contraponto, porque realmente muita gente no interior sofreu muito com essa ideia. E Nelson, eu queria também parabenizar o Fernando Gabeira, porque ele nunca quis preitear o direito de indenização. E pelo contrário, ele disse que o que ele fez foi ideológico. E não pode essa geração atual pagar pela ideologia da geração passada. Eu tiro o chapéu para ele dessa colocação dele. Eu vi uma entrevista do Amado Batista, que sofreu horrores simplesmente porque ele auxiliou uma pessoa. Ele não estava no movimento. Ele auxiliou o seguinte, ele pegava um dinheiro da venda do livro aqui, que era um cidadão ideológico, tinha livro, ele pegava o dinheiro e repassava para esse autor, lá no Nordeste, e ele foi pego só nessa passagem desse dinheiro que ele auxiliava o cara. e foi torturado, fez tudo, e perguntava, por que você não... Ele disse que não. Era o momento, era aquele. Agora, eu, João, eu não estou aqui para recriminar as pessoas, Edson e Lúcio, que estão fazendo a comissão da verdade, não. Eu só queria que eles abrissem esse pensamento para incluir, fazer uma reflexão do que as pessoas que não tinham a voz no interior. Quantos proprietários... Teve gente que morreu de infarto na minha região naquela época. O cara tinha uma pequena propriedade... E eles chamavam de latifúndio. E continuam chamando de latifúndio. Agora, olha, eu, sinceramente, é o que eu falei para um representante do Brizola, ele falando, eu tenho a reforma agrária na minha cabeça. E eu mostrei minhas mãos cheias de calo, que eu estava chegando de pouco para aqui, perguntei, o senhor já trabalhou na lavoura, o senhor sabe quanto custa esse escalo, que até hoje não saiu da minha mão, que tem mais de 10 anos o meu escalo na mão? O senhor se entrar no ar refrigerado e dizer o que vai o trabalhador tem que fazer lá, dividir terra que não é sua, é mole, irmão. Agora, vai lá, senta lá, pega um lote e vai lá produzir. Pega um lote de terra e vai lá produzir. E aí, as pessoas batem no latifúndio. Ninguém faz hoje produção se não for mecanizada. Aí, está aí, a pobre, quando eu ouvi essa denúncia, pior do que a Petrobras para mim, pior do que a corrupção da Petrobras, foram 80 milhões que tirou do trabalhador dessa agricultura familiar. É verdade. Isso para mim foi pior do que a da Petrobras, porque assaltou um pobre coitado, um pobre coitado, um descalço, um descamisado para tirar até 80 milhões para ajudar a partir do político. Tira da Petrobras, mas não tira da porra desses caras, meu irmão. Não tira desses sofredores. Eu senti na carne o que eu passei na vida trabalhando, suor de sangue. Calcei meus sapatos aos sete anos de idade. Nunca invadi terra de ninguém, nunca desrespeitei direito de ninguém. E o retrato está aqui nesse programa. Eu chamei todos para sentar aqui. Não venho com conversa fiada para o meu lado, reclamando que eu faço trabalho dirigido. De vez em quando eu recebo essas piadas, mas essas pessoas que me critico sempre sentaram na minha mesa, sempre sentaram junto comigo. agora acontece o seguinte, esses ladrões que estão aí que roubaram da Petrobras, parabéns para ele. Agora, esses que roubaram do pobre trabalhador plantando alface, plantando couve, esses caras, eu não sei o tipo de prisão que deveria ser para ele. Desculpe, mas tem hora que a gente não é de fiel. Amigo Edson, Lúcio e João Gustavo. Nel, só para corroborar o que você está falando aqui, eu presenciei isso e quem quiser depois eu informo onde foi. Um grupo de sem terras invadiu uma propriedade e logo depois, sem repressão nenhuma, eles deixaram a terra. Aí eu fui saber, fui me informar por quê e fui informado de que aquela terra era terra devoluta do governo e eles pensavam, segundo o levantamento que eles fizeram errado, seria terra propriedade privada. A eles não interessa a terra que é devoluta do governo, entendeu? Não interessa esse tipo de terra. Eles invadem a propriedade privada para forçar uma situação e tem que falar. E é isso mesmo, não vem dizer, quero saber, se vai contestar, liga para cá e contesta isso. Porque quando foi invasão de terra devoluta, eles saíram fora em duas semanas, que aí descobriram, levantaram na prefeitura, não ia ter rendimento. É, aí saíram fora e foram invadir uma terra. E saíram, não tem nada a ver com o movimento do São Gonçalo. Não, isso é outra coisa, é um MST em outro lugar. Então, mas eu fui testemunha disso. e eles invadiram logo após uma propriedade rural privada. E a devoluta não interessava. Ô, Lúcio. Nelson, só para colocar uma coisinha rapidinha, antes de você se pronunciar, você falou do Amado Batista, que levava os direitos autorais de um autor. É, isso aí, você colocou muito bem que eu não soube falar que é direito autorais. E um detalhe principal, hoje, hoje, o irmão do José Genuíno, né, leva o dinheiro na cueca, dinheiro de roubo, e está todo mundo solto, está todo mundo em casa. Você vê a foto do José Dirceu hoje com a família em casa, curtindo. Como se fosse um vencedor, né? Como se fosse um vencedor, como se fosse um mito, um ídolo. Um herói. Um herói. É por isso que o bandidinho da favela, o garoto de 14 anos, pega a arma e sai por aí, meu amigo. Exemplo vem de cima. Não, falta exemplo. Lúcio. E lá na favela tem pena de morte para ele, por isso que lá na favela o garoto de 14 anos não mata, porque lá tem pena de morte para ele, lá dentro. E vem aqui embaixo fazer isso. O Nelson Carneiro, antes de a gente ter o telefone, a sua prima está confirmando o que você falou do Paulinho, né? Ela manda um grande abraço para você, dá um bom dia, né? E ela, essa lembrança de Paulinho é forte. Eu também tenho muito orgulho dele, né? É um vencedor. Apesar da deficiência dele, é um vencedor. É uma pessoa maravilhosa. A Vera de Paula, lá do Jockey, curtindo a gente. E Jesusinho também veio pelo Facebook e o Edson estava falando que estava sem luz. Ele mandou um recado para o Edson. Edson, é simples, pague a conta. Vamos lá, o telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson. Parabéns pelas suas palavras aí, pela sua revolta. Você faz muito bem. Está cheio de ladrões aí enquanto fica explorando esses pobres que vivem na lavoura trabalhando. É, minha querida, é muito duro, né? E a gente, tem coisa que a gente já sente na carne, né? Tem uma coisa que a gente ouviu falar, outra a gente já ouviu, teve boatos. Agora, quem viveu isso, quem passou isso na carne, é muito duro, né, Elza? É verdade. Dá um abraço no amigo João Gustavo aí, tá? Tá legal. Dona Elza, um abraço. Estou lhe devendo a visita, mas a culpa agora não é minha não, é da Ilda, hein? Tá certo. É a Ilda, eu vou cobrar dela, deixa eu ligar para ela, eu vou cobrar. Obrigado pelo seu carinho, Dona Elza. Fica com Deus. Eu também, Elza. Obrigado. Bom, Lúcio, eu fico imaginando o seguinte, hoje, se nós não tivéssemos a quantidade de roubo que temos, que não é privilégio desse governo, também já vem rolando de outros, mas parece que agora a coisa está oficializada, porque ninguém, ninguém, hoje roubar é privilégio, é coisa de herói, e então, se não roubasse tanto, eu acho que não teria invasão de terra, não teria ninguém sem terra e ninguém sem teto. O que você acha? Pô, só 80 milhões da agricultura, da agricultura familiar, roubaram 80 milhões, eu acho que incomodava bem esse pessoal aí, não incomodava? Nelson, antes de mais nada, eu vou dizer que eu fico, fiquei comovido até com as suas palavras aí, com a sinceridade do que você colocou, e para mim, é até, sinceramente falando, é um aprendizado, saber de detalhes, de fatos ocorridos, lamentáveis, e você citou aí a questão de 64, graças a, contra a revolução, vamos dar esse termo, dos militares, que nós temos, hoje, o direito à propriedade privada e à liberdade de expressão, porque, como você colocou, o pessoal estava já num clima de tomar a terra, fazer reforma agrária no peito e na lei, no peito, na marra, terra de ninguém, terra de ninguém, eu sou solidário com as suas palavras, e, porra, o que falar em relação à política atual? Nelson, eu não sei nem o que falar, porque, com tudo isso que aconteceu, sem contar o que aconteceu da eleição para cá, ainda ter essa Dilma Rousseff reeleita pelo voto popular, se é que não teve fraude nas ruas eletrônicas, é um negócio lamentável, é um negócio que a gente fica até sem palavras, é um negócio triste, e é o que você falou, o exemplo vem de cima, naquela época, naquela época, no período de 21 anos de presidentes militares, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gás e o Figueiredo, nenhum ficou milionário, nenhum tem o que Zé Dirceu tem, o que o irmão do Genuíno tem, nenhum, nenhum, então, o exemplo vem de cima, hoje, a sociedade, devido à criminalidade que se expandiu, o que você citou, também é por uma questão de falta de valores, hoje não há valores, as crianças, os adolescentes, não têm educação, não têm uma criação de valores morais, não têm, então, é isso, agora, o problema que, ah, é porque é da pobreza? Não, existem regiões muito pobres, muito miseráveis, que não têm a quantidade de criminalidade, de pobres, que nós temos no Brasil, até porque o governo alardeia que tem pleno emprego, alardeia que a renda aumentou, alardeia que a nova classe C cresceu, ué, então, como é que cresceu, multiplicou-se muito mais a criminalidade? Então, eu, eu queria deixar essa colocação e dizer que, de exemplos como o seu, naquela época, que, infelizmente, estão escassos demais no Brasil de hoje. O Edson, você sabe, como ninguém, que eu sou amicíssimo do José Maurício Linhares, todo mundo sabe que o José Maurício Linhares foi receber brisola no exílio, e levou à sepultura, né, o José Maurício. Companheiro inseparável. O José Maurício sempre participou do meu programa, eu nunca disse ao José Maurício que eu tinha horror à brisola, eu nunca disse que eu tinha horror ao arraiz, eu nunca disse isso, e me veio na cabeça no momento até em que o Eduardo Campos, que não tem nada a ver com isso, que foi candidato, eu disse, filho de um cidadão que, sem saber, me reprimiu, me humilhou, me fez tudo o que foi. Bom, e passei por tudo isso, eu nunca disse ao José Maurício a vida toda que o brisola foi um causador do mal do meu pai, eu vi o meu pai à beira do infarto, porque eles saíam da propriedade, lá, vinham aqui, pago pelo sindicato, vinha em Papucaio, o cara levava três dias para vir e voltar de tal cara até ali, hoje, você faz com duas horas, e voltava cheio de cabeça, e ali eles reuniam as pessoas analfabetas, pessoas de pouca instrução, para orientar como é que iam fazer, como é que iam ocupar as propriedades, eu passava tudo isso, com apenas 14, 15, 16 anos de idade, passei isso, passei por isso, no último programa eu falei, eu não vou morrer sem falar isso para o José Maurício, não falei no microfone, cheguei ali fora, você sabia que eu tinha, eu tinha temor ao nome brisola, toda vez que você falava me lembrava, o quê? Aí contei para ele, poxa, eu não sabia disso, e você agora vem dizer isso, eu nunca usei meu microfone para falar isso, mas hoje eu estou vendo que a coisa está muito, eu estou dizendo, você ter pena do pobre Nelson, que passou por isso na sua eternidade, e nem eu sou recalcado por isso, não sou, não tenho um recalque, não trouxe esse trauma, apenas para chamar a atenção dessa sociedade podre que está aí, que querem descobrir quem matou, de uns, mas não querem descobrir de outros, quando há um contexto geral nisso aí, apenas para uma reflexão, eu peço até desculpa de ter jogado isso aqui no microfone para vocês. o que eu quero dizer para você é o seguinte, o realce do seu programa é justamente quando você abre o seu coração, você não está desabafando, pura e simplesmente por desabafar, não, hoje eu me sinto vitorioso, isso que eu queria dizer, você é um vitorioso para ter passado por isso tudo, coisas que nós, urbanos, nós da cidade, nós estudantes secundários daquela época, não nos passavam essa informação, e nós ideologicamente lutávamos por uma causa, mas na outra ponta, e na outra ponta, esse sofrimento causado por essa gente, é lamentável, realmente, parabéns, Nelson, por você ocupar esse espaço sem demagogia e falando a verdade com o coração aberto, parabéns, eu também sou solidário a você. Nelson, não só com as palavras do Edson, a solidariedade, tenho certeza, aqui da mesa, mas também com o que você está falando e com o que a gente está debatendo hoje me faz muito lembrar que também na época eu era um jovem, me faz muito lembrar o momento que nós estamos vivendo hoje do país com o momento de 64, antes de 64. Nós estamos começando a viver um momento de incerteza onde a gente começa a ver pessoas no Facebook pedindo os militares de volta, começam as pessoas querendo pessoas com ação mais contundente para tomar o poder, isso me mete... Estão querendo ordem, seria isso? Justamente, eu acho que está faltando é ordem, porque progresso eu não estou vendo e muito menos ordem nesse país, tudo está muito difícil, tanto faz da parte do governo estadual, federal, municipal, nós estamos vivendo um caos na sociedade, como o Lúcio falou aqui, nós estamos vivendo uma inversão de valores, a questão moral cada vez é pior, de fato, Lúcio, não é pela pobreza que você vai mudar a moral da pessoa, não é a pessoa que é pobre, não tem moral para criar seus filhos, educar seus filhos. Até porque tem muito rico como o Zé Dirceu, por exemplo, que faz coisa, um estupro de uma dimensão nacional. Dimensão nacional. Então, esses valores... Um homem que declaradamente se sente mais cubano do que brasileiro segundo a sua domestificação. Isso. E o que eu fico pensando? O que vai ser, agora, quando eu sair daqui, com esse pensamento, desse programa, das suas palavras e tudo, ao olhar para os meus netos, o que eu estou deixando desse país para eles? Essa aqui é a grande pergunta. Deixa eu ver o ouvinte aqui. Alô, bom dia. Alô. Bom dia, Nelson Cardeira. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Com quem eu estou falando? Fala aqui, Moadir Machado, aqui de Magé. Ô, Moadir, obrigado pela sua audiência, amigo. O que você gostaria de dizer? Eu estou vivo aqui todos os sábados aqui na Fluminense. Você está acompanhando o nosso programa desde cedo? É? Não, não. Eu peguei já era 11 horas agora. Tá certo, querido. Aqui dá uma saída. Mas o que você gostaria de dizer? Não, eu quero... Você falou no ar que você calçou o seu primeiro passe-sapato aos sete anos e eu calcei aos dezesseis anos. Essa vida é muito dura, né, cara? É, a vida é dura, a vida é dura. Naquela época, tudo difícil, né? Muito. Eu quero parabenizar a mesa aí, tá bom? Nosso amigos aí estão na mesa aí, tá bom? Eu te parabenizo pelo... pelo... pelo você ligar pra gente. muito obrigado pela sua participação. Tá legal, amigo? Tá. Um abraço a todos aí, tá bom? Tá legal. Fica com Deus. Tá, um bom dia pra vocês aí. Obrigado. Mas, João, é isso que eu fico imaginando que, às vezes, a orientação de um lado e não sabe o que está se agravando do outro. Hoje, quando se fala assim no índio, né, aí você olha pra palhoça, tá lá o cara com tablet, fotografia, pessoas cursando nível superior, né? É, muito. Essa identidade é como pecado. Pecou, pecou, cara, acabou. Se o cara é índio e usa a tecnologia, então, ele é índio aonde? É igual o cara que nasce no Brasil, da cor escura, mas é afrodescendente. Porra, é brasileiro, cara. E aí, essa massa de manobra em defesa do afro, eu não entendo isso. Bota negro e branco, cê um centavo no bolso e manda entrar em algum lugar pra ver quem vale mais. Isso. É pobre, não interessa ser branco ou preto, tem que ter dinheiro, irmão. Essa que é, essa é a inversão de valor. Vai, Edson. Não, Nelson, tem um vício aí pra falar? Não, pode falar. Não, tá. É só pra dizer o seguinte, Nelson. Nós, nós, hoje, hoje, vivemos uma situação, e eu sou testemunha disso porque eu vivi isso anteriormente, né? Eu já tenho idade suficiente pra falar isso agora. Hoje, não há um mínimo respeito do estudante ao professor, não há um mínimo respeito do jovem com a sua própria família, né? Hoje, é tudo muito largado. Antigamente, Nelson, quando eu falava antigamente, ah, é saudosista, é velho. Não, não, eu acho isso fundamental. Nós, antes de entrarmos em sala de aula, nós cantávamos o hino nacional, tá? nós respeitávamos... Primeiro, tem que escrever a letra até decorar a letra, né? É, cada vez que um professor adentrava a sala de aula, nós ficávamos de pé para recepcioná-lo e para cumprimentá-lo como sinal de respeito. Respeito hierárquico mesmo, que o professor é uma entidade respeitável. Hoje, o professor entra em sala, leva porrada, leva bola de papel na cara. Ninguém respeita, o aluno levanta e vai embora. O que é isso, rapaz? E se reprovar, dança. E se reprovar, ainda leva os tapas ainda. Brincadeira. Essa é a formação que está faltando para o nosso povo, para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa formação... Mas sabe por quê, Nelson? Tiveram a competência de tirar do currículo escolar matérias como moral e cívica, sabe? Que dava esse ensinamento, Nelson. Vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo Nelson Carneiro. Oh, Jesus. Bom dia a todos os ouvintes, aos amigos aí da mesa. Eu paguei a conta de luz, viu, Jesus Hino? Ah, tudo bem. Não, pagou agora porque a gente fez uma vaquinha aqui. Estava devendo... Ah, tá certo. Devendo 100 reais. Uma vaquinha pela rede social, né? É, pela rede social. Vamos lá, meu amigo. Que prazer te ouvir, né? Rapidamente, Nelson. Só pra dizer o seguinte, aproveitar, eu e o Ganso estão falando sobre escolas, o João falou aí sobre Facebook. Eu gostaria de saber o seguinte, alguém colocou no Facebook que duas estudantes estavam brigando com ciúme de namorados. Aí alguém colocou que a culpa é da presidente Dilma Rousseff. Qual é a culpa da presidente e duas estudantes estarem brigando é por causa de namorada? A presidente tem culpa ou os pais têm culpa? Um abraço, Nelson. Boa pergunta, boa pergunta. Tá bom, Jesuíno. Obrigado aí pela sua participação. Jesuíno, os pais é que devem ter culpa mesmo porque os pais devem estar ou numa invasão, a mãe deve estar desempregada... Recebendo Bolsa Família. Recebendo Bolsa Família. Essa é que é a culpa. Esse paternalismo desse governo, desse falso paternalismo desse governo que mantém o povo de mão estendida e a roubalheira do outro lado é tremenda. Porque uma mão faz e a outra não está vendo. Uma estende a mão para dar esmola ao povo e a outra para meter a mão no povo. Bom, Zé Carlos, nós temos alguma participação? Tem, sim. Aqui, Leonardo Costa, ele diz, a diferença entre os fatos vividos no passado e hoje é que hoje todas as instituições foram aparelhadas, corrompidas, sucateado e o povo comprado com ações assistencialistas que os mantêm reféns. Dessa forma, todos ficamos quase que sem possibilidade de reação. Leonardo Costa aqui pelo Facebook. Parabéns, Leonardo. Parabéns. Muito bem colocado. Leonardo Costa, meu amigo, gosto muito dele. Leonardo, um abraço para você. Tem uma visão para a colocação das coisas. Uma visão maravilhosa. Leonardo, grande abraço para você e parabéns, meu irmão. Estamos juntos. Quanto daquele negócio, depois eu converso com você. Opa, opa! Peraí, vem me elogiar, o cara diz que tem alguma coisa por trás. Tem um negócio para dizer que tem alguma coisa por trás. Tem um negócio sem não, hein? Leonardo Costa é uma liderança e ele é o seguinte, ele é simplesmente proprietário da São Gonçalo FM. É isso que eu estou dando um abraço para ele. Gente boa, um grande imitador também, Leonardo. Edson, eu quero só para concluir, dizer o seguinte, que quando eu disse aqui dessa situação, eu quero deixar para os meus críticos, às vezes em certos momentos, que eu não tenho inimigos, eu tenho críticos, eu acho que da crítica a gente vive, é importante. É que eu fui à OAB e registrei quase duas horas de programa, está no YouTube, parte a parte sobre a discussão da Comissão da Verdade. Correto? Eu não sou cara que faça as coisas só para um lado, eu procuro registrar e ninguém sabia disso. E eu estou agora esperando um dia da Comissão da Verdade, que eu quero estar bem presente, não para recriminar, mas para chamar a atenção dessa situação, que às vezes nós fazemos para um lado e esquecemos o outro. E nós temos que ter uma visão, não aquela visão dos animais que a gente coloca no interior, aquele diapasão, naquele só olha para frente, não, nós temos que olhar para todos os lados, se possível, dar uma olhadinha no retrovisor. Quando nós dissemos aqui, que o Lúcio falou sobre as Forças Armadas, nós hoje criamos, graças a uma situação, às vezes até, da juventude, vamos ser mais concreto das caras pintadas, de que a farda é inimiga. E nós definhamos hoje as Forças Armadas. E se alguém quiser dar um grito hoje para tomar esse Brasil no grito, é fácil, é só chamar o narcotráfico. Não chama marinha, nem aeronáutica, nem exército. Chama a força do narcotráfico. Eu acredito que eles terão mais armas, Lúcio, do que a própria marinha, a própria aeronáutica, o próprio exército. Apesar de tudo, felizmente, eu ouvi esse mês ou mês passado, que a instituição mais respeitada hoje no conceito do brasileiro é o exército. Superou, inclusive, a Igreja Católica, que era a líder nesse quesito. O exército está em primeiro lugar na opinião do povo brasileiro como uma instituição mais séria e mais respeitada, que tem mais credibilidade. Quanto à Convenção da Verdade, é mais ou menos esse negócio desse MST. É uma questão politiqueira. É lógico que houve, durante 21 anos de regime, em algumas prisões, alguns policiais, interrogadores, já podem ter cometido excessos. Agora, pelo que eu andei... Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar. Agora, hoje em dia, morrem 70 mil brasileiros por ano vítimas de violência. E, durante 21 anos de período militar, os dados desse próprio pessoal da Comissão da Verdade, de realmente mortos ou desaparecidos, torturados, foram 360, 300... Quase 400. 300 pessoas em 21 anos. Alguns acelerados, alguns que tenham, sei lá, um delegado, um torturador, mas em 21 anos de regime, o que esse país, o que o regime fez, Ponte Rio-Niterói, a usina de Angra dos Reis... Itaipú, 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 coisas até para os trabalhadores também, se não me engano, o INSS, Foram muitas coisas e, principalmente, salvou o Brasil de um regime que estava se instaurando, como o Nelson colocou, ele vivenciou isso lá em Itaucara. Eu conheço Itaucara, inclusive, minha esposa é de Cambuci, cidade logo depois. Hoje em dia, Itaucara já é uma cidade um pouco já carente. Imagina naquela época, em 1964, salvou de pessoas que eram solidários com ditadores totalitários de regimes comunistas que mataram mais de 100 milhões ou 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, hoje, essa democracia que nós temos é graça ao período militar. E, ainda bem, que hoje o Exército continua sendo e ele tem o mérito dele para estar lá, é porque ele faz por onde até hoje. Em primeiro lugar, na mente do brasileiro como uma instituição com maior credibilidade. Nelson, já que estamos falando aqui em Exército, das Forças Armadas... Deixa eu fazer uma colocaçãozinha. Eu não acredito que ele permaneceria nessa credibilidade se nós continuarmos colocando ele na ponta do processo, na rua, onde os garotos podem ser aliciados por narcotráfico, por interesse econômico. Então, aquelas pessoas que estão hoje na maré, eu me preocupo muito, porque eu acho que o Exército não foi feito para caçar bandido. Ele foi feito para defender a pátria. Nelson, era sobre... Estão desvirtuando, né? Era sobre isso que eu queria colocar. Justamente, já que estamos falando em Exército, Marinha e Aeronáutica, nós temos uma fronteira continental. Imensa, imensa. O Exército está totalmente desaparelhado para tomar conta dessa fronteira, porque não sei qual é a vantagem de tirar o Exército, a Marinha de lá. E, no entanto, botam ele dentro do complexo da Maré, com aqueles fuzis num confronto direto com a ponta do narcotráfico. Não seria melhor botar o Exército na fronteira, na origem da entrada, porque não se planta cocaína nesse país, não tem produção de cocaína, indústria produzindo cocaína nesse país, não tem indústria produzindo aquelas armas que entram pela fronteira na Maré. Mas tem ali na nossa fronteira toda essa bandidagem. Por que não aparelhar o Exército? Porque o medo, hoje, dos que estão no poder, é que o Exército esteja aparelhado. Esse é o medo da Dilma Rousseff. É por isso que o Exército está socateado sem recursos. Isso é uma intenção deliberada do governo do PT. E vender do Lula. E, no entanto, a fronteira está desprotegida, entrando drogas e armas à vontade. Haja vista, aí no caso de São Gonçalo, o terceiro regimento de infantaria, o terceiro batalhão de infantaria, que já foi ter regimento de infantaria, está abandonado. Não tem mais nada lá. O sujeito é invasão também, né? Triste, tristemente abandonado. Um patrimônio, um patrimônio histórico. Que era para ser orgulhoso, não de São Gonçalo, mas do povo fluminense. Dali, dali do terceiro... Não, Juscelino Kubitschak esteve lá também, 20 anos, 20 dias, durante o período também da Revolução. Mas o... Eu quero dizer para você o seguinte... Você mudou, falou Revolução, é golpe. É golpe, é. Não, não me errei. É questão de ser mante. Não se influencia comigo, não. Eu, para mim, foi, mas para você é golpe. Mas eu quero dizer o seguinte... Você dizia que era golpe. Não, eu digo ainda. Mas eu quero dizer o seguinte, Dali, do terceiro regimento de infantaria, saíram vários, vários gonsalenses para a Itália, para o Canal de Suez. Então, é um ponto histórico, estratégico, e que, infelizmente, infelizmente, vai ser utilizado de uma forma, talvez, socialmente interessante, porém, degradante para o município de São Gonçalo. É, a minha preocupação hoje, João, é que quando você vê alguém de farda, você reporta, remonta a uma situação passada e hoje eu não aguento ver cara pintada, tá, Ed? Se você for para a rua protestar alguma coisa, não me pinta a cara, porque eu me lembro que pintaram a cara e botaram máscara depois, e aí é complicado, não é, João? Eu estou... Você está falando dos caras pintadas, estamos falando do exército, que é a farda. Você não, você é tricolor, está sempre na poeira do pó de arroz. Cara pintada. Mas o que me remonta a todas essas ideias, Nelson, é que aquilo que a gente achou lá atrás, que é visto como um mal ou como um bem, hoje nós estamos perdidos, porque não temos exército, não temos cara pintada, não temos ninguém a quem recorrer para dar um basta. o povo brasileiro mostrou que não quer esse regime que está aí, porque 142 milhões de votantes só foi eleito, ela foi eleita com 53 milhões, 54 milhões, o Aécio com 51, e o restante não votou e está decidindo o quê? Então nós temos que discutir isso. O que que esse povo está querendo decidir? porque a Dilma não foi eleita com a maioria dos brasileiros. Vamos ao telefone aqui rapidamente, acho que vai ser a última ligação que nós estamos chegando no finalzinho, né? Alô, bom dia. Bom dia, Nelson. Com quem estão falando? Eu sou o amigo Mário Palma, tudo bem? Ô, doutor Mário, como é que vai, doutor Mário Palma, procurador da Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Muito obrigado pela sua participação, doutor Palma. Estamos aí ouvindo o debate muito caloroso, mas a gente tem que ter também, eu concordo com algumas colocações e outras, eu acho que a gente não tem que depender de exército, não tem que depender de nada, eu acho que com Dilma, se Dilma ganhou ou não com poucos votos, é importante que a gente votou e ela ganhou, não estou querendo aqui fazer apologia dela, a democracia tem que ser respeitada e o que mais me, eu tenho 52 anos, eu sou da época que o pessoal formava, cantava o hino de manhã para a gente, a gente respeitava, a professora da gente era a nossa, era um ídolo para a gente, entendeu? A gente trazia de casa todo o respeito e tinha na escola todo o amparo que a gente necessitava para estudar, eu sou de família humilde, de meu pai barbeiro e estudei com dificuldade, hoje sou advogado, graças a Deus, a ele, por tudo que ele representou, o que falta para a gente, o que está acontecendo com invasões, o desrespeito, é que começa de cima, Nelson, o povo vendo policiais sendo presos, corrupção a todo lado, a gente não precisa de farda, eu fico triste, eu falo assim, ah, o exército tem que voltar, ah, eu já vi esse filme, está no Facebook, está nas mídias sociais, isso me entristece, o companheiro aí disse, ah, foram 300 e poucas vidas em 21 anos de regime, se fosse uma, já não teria valido a pena, entendeu? Sim, correto. Então, eu vejo que o que falta, a coisa tem que, o povo, o mais necessitado, os invasores lá de, vamos localizar na invasão de Jardim Catarina. Sim. Vendo tudo que está acontecendo, não tem respeito à lei, não tem respeito, a polícia, comandante sendo presos, corrupção em Petrobras, só fala em bilhões, a gente não tem noção dessa quantidade de dinheiro, nesse polo petroquímico, a última notícia, 3 bilhões, você está entendendo? Sim. Então, tudo isso, ah, é uma revolta, é uma revolta, é que a gente não está tendo comando, lei a gente tem, as leis têm que ser cumpridas, com todo respeito às opiniões. Não, mas a sua também é respeitada, irmão, é que isso aqui é uma tribuna, embora... Eu estou fazendo até forma de desabafo. Sim, não, com certeza, fica tranquilo. Mas é uma pequena contribuição, entendeu? Eu acho que o que está faltando é que as leis sejam cumpridas, que os governantes tenham vergonha na cara, quem está no poder tem que combater a corrupção, a gente sabe que tem corrupção, vamos combater a corrupção, as leis têm que ser respeitadas. Agora, se vai ser com farda, se vai ser com isso, eu, a gente, tivemos 21 anos aí de regime, e foram muitas coisas feitas e outras também não feitas e a democracia ainda está muito nova. A gente tem... Levamos muito tempo sem votar, as crianças não estão sabendo o que é isso, o respeito ao voto, o respeito... Se a gente não respeita os professores, vão respeitar as coisas que estão... Vão respeitar as autoridades que estão aí com todas essas confusões. Então, é uma questão... Esse é um momento muito bom. Está certo. É um momento bom para quê? Essa discussão que está tendo entre os vencedores e perdidos é um momento que a gente tem. Vai ter referendo? Vai ter... O que a gente vai ter? A gente tem que aproveitar esse momento para a poeira baixou, vencedores e vencidos, conversar e tomar um rumo. Porque do jeito que está, meu amigo, não dá para continuar. A gente não... A gente está igual em Ambu. Chega às 7 horas da noite, a gente corre para casa porque tem medo de ficar na rua. Está certo. As crianças, a gente, os nossos filhos saem de casa e a gente não dorme, que ficam preocupados. Isso é vida para a gente? Está certo. A gente quer o melhor para o país, quer o melhor para todo mundo. Obrigado. Desculpa, assim, a forma... Não, não. Eu estou ouvindo aqui vocês aí. Eu não falei, ah, não vou perder essa oportunidade. Não, não perde não. Eu tenho respeito a você. Não perde não, porque você traz... Uma pessoa que eu admiro muito, colega, advogado, e a todos aí na mesa, meu cordial bom dia, que tenha um final de semana abençoado. Um abraço a todos. Para você e para a sua família, eu fiquei lisonjado aí com a sua audiência e muito mais com as suas palavras aqui. Um abraço para você. Tudo de bom, doutor Mário? Um abraço. Sucesso na sua caminhada. Estamos indo para o final. O Leonardo Costa mandou de volta aqui. Falamos sobre o Exército. Ele diz assim, a ideia de manter o Exército junto aos conflitos nas áreas urbanas é exatamente para tirar essa credibilidade que ainda tem, para desmoralizar. Bandidos provocam os militares diariamente e não aparecem na mídia, mas basta reagir para serem colocados como vilões que agem contra a população. Nosso amigo Leonardo Costa. João, muito obrigado pela sua participação. nós estamos aí em cima da hora. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos aqui na mesa. Obrigado aos ouvintes. E só deixar uma lembrança que ocorreu essa semana. Juiz não é Deus. Juiz não é Deus. Lúcio, muito obrigado, Lúcio, pela sua... Nelson, eu que agradeço mais uma vez o convite. Aceita outros convites? Aceito outros convites. Quero contribuir. Agradeço a cordialidade aqui do Edson, do João Gustavo, um abraço ao José Carlos e estamos aí. Um abraço a todos os ouvintes. Meu amigo Edson, que no próximo dia 10 estará iniciando na Top 107. Segunda-feira, às 10 da matina. E não é rock. E não é rock. E nem... E nem... E nem... Muito obrigado, Edson. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Desvonjado aí com a sua presença. E sempre que possível estaremos juntos aí, Nelson. Um abraço aos ouvintes. Muito obrigado, José Carlos. Ô Nelson, um grande abraço e lembrando que hoje o Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e ABC. Narração, Luiz Cláudio Monteiro, o guerreiro. Reportagem, Luiz Alves e Vinícius Santos, direto do Maracanã. E Botafogo Atlético do Pará, narração, Cláudio Neves, o expressinho. Reportagem, Rafael Mello e Raquel Vieira, direto do estádio Silvio Paulino, em Volta Redonda. Um abraço, Cláudio Neves. Está certo. Cuidado que o seu Botafogo vai para a segunda hora, hein? Um grande abraço. Deixa eu te despedir. Pedrão. Um grande abraço e até sábado, se Deus quiser. Se Deus quiser. E segunda-feira estarei de volta aqui no programa Sergente Total. Está certo. Meu amigo Pedro Luca, muito obrigado a você ouvir, àqueles que participaram, àqueles que tentaram, não conseguiram. Muito obrigado. Quero registrar mais uma vez aqui que o nosso programa continua aberto ao movimento do MTST. MTST. Está aberto. E as palavras que foram colocadas aqui, se houver em crítica, alguma coisa, estamos abertos. E com certeza, aqui ninguém fica sem voz. Está legal? Não interessa. Sendo de responsabilidade, tá? Você aqui tem inteira, como se diz, pode participar inteiramente do nosso programa. Zé Carlos? Um abraço também para o Herpe Gomes, jornalista Herpe Gomes, que ficou de ligar, não ligou até agora. E obrigado, Paulinho, pela nossa carta. Pedro Lucas, até próximo sábado, se Deus quiser. Sua cidade, seus valores. Comandando Nelson Carneiro. YJ 450, Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. E depois da questão, improbamente do nosso programa, e noawan, eu já te einfach com a minha não me devo ter de aloço, mas agora eu apoio a minha mãe. tenho tudo isso, Eu precisava de um trabalho. Então nem inscre wusando o trabalho. anno żyvavelmente. eu enco, comando ele tem um trabalho,